Num país onde a televisão tem uma importância tão grande para o entretenimento e para a informação das pessoas, não há muitos espaços e muitas circunstâncias para celebrar quem faz televisão. Dizem-me que foi nomeado e que o Jornal das Oito da TVI foi também nomeado para os troféus da TV Sete Dias. Acredito, como todos os dias, no juízo do público, que é o maior e melhor conselheiro.